Você já reparou como as crianças gostam de assistir ao mesmo desenho animado repetidas vezes? Elas assistem 8, 9, 10 vezes e pedem para assistir de novo. E muitas vezes os pais têm que acompanhar as crianças nesse procedimento. Elas não se importam de assistir algo com um final previsível, pelo contrário, elas se sentem confortáveis com isso. Elas gostam de saber que o herói vai ganhar do vilão no final. E quando você é jovem e está no ensino médio, você tem aquela rotina de estudos de segunda a sexta-feira. Você estuda bastante, mas chega no fim de semana, você sai com seus amigos, volta à tarde para casa, no domingo de manhã. Você não precisa acordar cedo, você abusa da sua bagunça, do seu lazer. E aí na segunda-feira fica mais difícil acordar. A segunda-feira passa a ser um dia pesado para você acostumar novamente com a rotina. Já aconteceu com você? E quando você viaja a trabalho ou mesmo a turismo e vai para outro país com outro fuso horário, você leva de um a dois dias para se acostumar com a nova rotina. Não é isso que acontece? Eu vou dizer por quê. Porque o corpo humano gosta de rotina, ele gosta de regras e ele gosta de coisas previsíveis. Assim funciona a nossa mente. Por mais que as pessoas neguem, ter uma rotina bem estabelecida é bom para o desempenho da maioria dos trabalhos, é bom para o desempenho dos estudos. Se você conseguir estabelecer uma rotina para comer nos horários certos, para acordar no horário certo, para ir dormir no horário certo, para desligar os eletrônicos no começo da noite, o seu desempenho profissional tende a melhorar. O mesmo vale para as atividades físicas. Quanto mais regularidade você tem na prática de atividades físicas, melhor para o desempenho do seu corpo em várias atividades, melhor para o seu relógio biológico. Pois bem, o que acontece quando você, que leva uma vida regrada, ingressa no mercado financeiro para investir em renda variável? Acontece um conflito mental, porque na renda variável não tem algo muito previsível. Os preços dos ativos que geram renda passiva nem sempre ou quase nunca estão estabilizados. Mesmo que você tente estabelecer uma rotina para comprar cotas de fundos imobiliários, cotas de fiagros, ações de empresas que pagam dividendos, você faz uma previsão de economizar certos recursos e no dia do aporte o preço está diferente e você não compra aquilo que você havia planejado. A bolsa de valores é feita de flutuações, preços sobem, preços caem, e você precisa se acostumar com isso. Se você é uma pessoa que tem muitas regras na sua rotina, quando você for investir em renda variável, você precisa se abstrair dessa situação para poder investir com regularidade. Vamos supor que você consegue poupar uma porcentagem do seu salário e naquele mês que você vai fazer um aporte, você consegue comprar 50 cotas de um fundo imobiliário. No mês seguinte, você poupa a mesma quantidade de recursos, mas você só consegue comprar 48 cotas porque o preço subiu um pouco. E no mês seguinte, o preço caiu e você consegue comprar 52, 53 cotas. Você não consegue manter essa regularidade. Mas é importante que você mantenha a regularidade do aporte, fazer pelo menos um aporte por mês. Conseguir estabelecer uma rotina de investimentos, uma rotina de aportes, é uma das chaves do sucesso no longo prazo, pois somente assim você consegue ajudar a fórmula dos juros compostos a te ajudar na formação de patrimônio e no crescimento da sua renda passiva. Se é verdade que o mercado financeiro funciona por ciclos, ciclos de alta, ciclos de baixa, também é verdade que é impossível prever a intensidade e o momento de virada desses ciclos. São muitas variáveis que você não pode controlar. Então faça aquilo que você pode controlar. Faça a sua poupança e faça pelo menos um aporte por mês, pois é isso que fará de você uma pessoa investidora em renda variável. Fazer um aporte por ano ou só fazer aportes quando o mercado está altamente favorável não configura você como uma pessoa que investe em ativos geradores de renda passiva. É a regularidade que vai dizer isso para você. Por isso é importante estabelecer uma diversificação no seu portfólio, não comprar apenas cotas de fundos de tijonos, compre também cotas de fundos de papéis, vá além, invista também em fiagros, estude os fiagros para você poder investir melhor, compre também ações de empresas que pagam dividendos. Dessa forma, raramente você vai ter um mês onde você não poderá comprar nenhum ativo gerador de renda passiva. Sempre você vai ter a oportunidade de comprar alguma coisa que esteja descontada. Mesmo no ambiente instável de volatilidade, é importante você estabelecer uma rotina de investimentos. Em alguns meses, o mercado vai se apresentar um pouco mais caro do que você gostaria. Faça aportes mesmo assim. Em outros meses, o mercado vai se apresentar com várias promoções. Aproveite e reforce seus aportes. Quem consegue lidar com esse conflito mental entre a regularidade das atividades humanas e a imprevisibilidade do mercado financeiro consegue bons desempenhos no longo prazo. Eu estou falando isso em teoria? Não. Eu estou falando isso porque eu tenho resultados práticos. Eu invisto com regularidade desde 2016 e posso dizer o seguinte, eu não me arrependo nem um pouco de fazer isso. Nesse sentido, qual é a vantagem dos fundos imobiliários em relação às ações das empresas que pagam dividendos? Os fundos imobiliários distribuem renda passiva com muito mais regularidade. Eles fazem isso praticamente todo mês. Ao passo que as ações que pagam dividendos não fazem isso com tanta regularidade. Elas fazem isso a cada duas ou três vezes por ano, por exemplo. No curtíssimo prazo, você não consegue ver o resultado prático dessa ação que você faz de comprar ativos geradores de renda passiva mensalmente. Mas no longo prazo, eu posso dizer que existe algo muito previsível que é a sua independência financeira. Eu já vi esse filme acontecendo com amigos meus. Está acontecendo comigo e eu quero que esse filme aconteça pra você também. Meu nome é Jean Tozzetto. Eu sou apresentador da série Filosofando. E eu agradeço você que tem me acompanhado nesse quadro. Agradeço ao professor Baroni por me permitir fazer uma abordagem diferenciada a respeito dos investimentos. A propósito, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e com seus familiares. Deixe o seu comentário, deixe o seu like ou seu dislike. E o principal, inscreva-se no canal do professor Baroni para receber conteúdo de qualidade a respeito dos investimentos em fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima!